Você precisa de água. Não precisa. Mas tem que comprar? Nunca. Por que? Você também não vai comprar. Então, não vai comprar. 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 Aleconeca. Aleconeca! Obrigada! Amém. 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 We are now taking a 5-7 minute break in order to rotate for our seventh-grade brass ensemble. So that's again, a big sound, big things you can do and do all that, right? Thank you so much. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto